Um dos principais meios de registro dos grandes feitos da humanidade ao longo das eras foram os livros. Os primeiros eram apenas inscrições em tabuletas de argila ou de pedra. A seguir vieram os cilindros de papiro e aos poucos o papiro foi substituído pelo percaminho, feito de couro bovino e de outros animais, até chegar no formato de papel e hoje em formato digital. Porém uma coisa é notável, a escrita da história humana é extremamente seletiva. Em regra, somente aqueles que fizeram grandes realizações é que tiveram direito a uma biografia consagrada. Diante dos biógrafos da humanidade, a grande maioria dos seres humanos passou desapercebida e foi considerada pequena demais para ser imortalizada nos anais da história. Porém existe um biógrafo celestial. Este escreve a história de cada ser humano, mesmo do mais simples aos olhos humanos. Imagine que está sendo escrita uma biografia sobre sua vida. Sim, um historiador silencioso foi designado desde o seu nascimento para te acompanhar e registrar cada etapa de sua existência. Alguns o chamam de anjo da guarda. A Bíblia fala que ele usa uma espécie de livro para anotar tudo o que acontece com você. Ouça as palavras encontradas no Salmo 56, verso 8 Você percebe? Os olhos de Deus sempre estão atentos sobre a sua vida. Ele sabe cada detalhe. Ele conhece cada sorriso que surgiu nos momentos de felicidade e também conhece cada lágrima derramada dentro de um quarto vazio. E sabe, cada dia que se passa neste mundo, é uma página a mais que está escrita em sua biografia celestial. Porém, embora Deus seja o escritor, Ele não é o autor. Suas escolhas é que norteiam o desenrolado enredo. Você decidirá qual será o título, quem serão os vilões e os mocinhos da sua história. Deus como orientador pode te direcionar. Mas no fim, é você quem decide qual tom que estará presente no último parágrafo desta obra. Cabe aqui relembrar então uma famosa frase cunhada por Mário Kitana que diz Não faça de sua vida um rasgunho. Poderás não ter tempo de passá-la a limpo.